Então, gente, eu não estou dizendo que são corvos, são corvos, para vocês verem que os corvos vêm daí de cima, lá está ele ali, são corvos, pulando ali, eles vêm, deixa eu fazer silêncio para me ficar perto dele, olha lá, são corvos, aqueles que ficam no milharal, ó, são grandes, são corvos, olha só, ele já se deu conta de mim, já se deu conta, ó, vai já voar, ele vai voar, porque eles são muito arisco, eles vêm para cá, não é, não falei que era um corvo? E eles? Um pouco. Ah, cheguei muito perto. Cheguei bastante perto, né? Que bem. Ih, rapaz, onde é que eu botei a minha vasilha? Agora eu vim aqui, me desconcentrei e a vasilha. Vão ter que achar, senão perderam a minha vasilha. São corvos. Eu não falei? Saí, eles pelas montanhas fazem esse barulho. Ali encontrei. Se não encontrasse, pois, não ia encontrar. Viu, gente? Está aqui a minha vasilha de recorrer. O que esses corvos vêm fazer aqui? Vêm comer. Eles não são bestas. É? Espera que eu vou aqui. E agora eu vou buscar pra cá. Daqui a pouco eu volto. Tchau.